Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Um dos membros do Comitê de Transição da SAF do Botafogo, Tayro Arruda rebateu a informação passada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho na última sexta-feira, no Seleção Esporte TV, sobre a mudança de função do ex-diretor de futebol alvinegro, Eduardo Frelan, por John Textor. PVC havia relatado que o fato de não falar inglês, entre outros motivos, fez com que Textor não tivesse uma opinião positiva sobre Frelan. O jornalista disse também que o dirigente só ficou no clube depois de uma interferência do CEO Jorge Braga. Muito sem sentido isso. John Textor adora o Frelan, deu a ele uma promoção. Sobre não falar em inglês? Também sem sentido. Para John Textor, língua nunca será critério eliminatório. John tem fortes opiniões sobre futebol e decidiu baseado em suas convicções, escreveu Tayro no Twitter. Com a contratação de André Mazzucco para ser o novo diretor executivo de futebol, anunciada na última quinta-feira, Frelan passará a trabalhar diretamente com Textor na formatação de uma nova estrutura para as categorias de base. O dirigente viaja na próxima semana para Londres e vai conhecer o CT da base do Crystal Palace, ao lado do presidente Durcésio Melo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.